Olá pessoal, então o vídeo que eu trago pra vocês hoje é uma tag e o nome da tag é Viciada em Séries Eu acho que muita gente pode se identificar aqui porque série é uma coisa que vicia mesmo, não tem como parar de assistir E eu particularmente não assisto muita TV, então eu gosto de assistir muito Netflix ou então séries que eu faço o download no meu computador mesmo E eu assisto toda semana e tem muitas séries assim que eu assisto regularmente Então, sem mais nem menos, vamos começar as perguntinhas Primeiro, qual é a sua série favorita de todos os tempos? Friends Friends é vida, Friends é tudo, Friends é aquela série que eu recomendaria pra qualquer pessoa mesmo Eu já aviciei muitas amigas minhas em Friends, porque é a melhor série de todos os tempos, gente Eu já assisti incontáveis vezes todas as temporadas, todas as temporadas mesmo Tem gente que se irrita de assistir Friends comigo porque eu praticamente sei de todas as falas Dois, qual é o seu personagem favorito de séries? Meu, isso é impossível, eu não consigo escolher um só Bom, eu vou falar de algumas séries que eu assisto, o personagem favorito de cada uma delas Friends, eu acho que eu gosto muito do Chandler porque ele faz umas piadinhas estranhas que... Não sei, sempre me faz rir Assisto muito Grey's Anatomy e eu gosto muito do... gostava muito do Mark, mas mataram ele Eu fiquei sem comentários Mas eu gosto muito também do Derek Shepard, eu acho ele um cara legal Gosto também do Vampire Diaries, eu gosto muito do Damon Salvatore Que ele é um personagem intrigante, eu acho E de favoritas eu poderia dizer que eu gosto muito da Rachel, do Friends Gosto muito de uma personagem que é de uma série que chama Don't Trust the Bitch on Apartment 23 Que é a personagem principal, eu acho que ela é muito sincera e ela tem um jeito de ser assim muito legal Gosto muito da personalidade dela, ela é meio doidinha assim, mas ao mesmo tempo ela é uma garota legal E acho que seria só Terceira, cite uma série que você viciou Breaking Bad Breaking Bad foi uma série que eu assisti assim, passou e eu assisti todos os episódios Tirando Friends, né? Mas Breaking Bad foi uma série que eu viciei mesmo Quatro, cite um personagem que você tem algo em comum Olha, eu não sei Realmente é muito difícil Mas vocês vivem dizendo pra mim que eu pareço muito a Spencer, do Pretty Little Liars Então talvez eu tenha isso em comum com ela Mas não sei, não sei mesmo Então, sei lá, acho que é isso aí Cinco, cite uma série que todo mundo gostou ou gosta e você não Acho que... Ah, eu sei uma The Walking Dead Nunca consegui assistir essa série Mas também nunca peguei do começo assim pra assistir E Lost também é uma série que eu não consegui assistir Por algum motivo, não consegui Seis, qual sua série favorita dos últimos tempos? Hum, deixa eu ver minha lista Um minutinho só Uma série também que eu comecei a assistir há pouco tempo Mas também já acabei porque só tem, acho que se não me engano, uma ou duas temporadas É Don't Trust the Bitch on Apartment 23 Que é com a namoradinha do Jessie Que é do Breaking Bad E eu achei essa série muito legal Ela é bem rapidinha Ela tem 20 minutos cada episódio, assim E é muito legal Eu dei muita risada com essa série Eu achei ela super, super bem formulada, assim Então essa seria uma série nova Que eu recomendaria pra vocês Sete Sete um protagonista que você não gosta, mas curte a série Acho que não tem Não tem mesmo, porque Não sei, é difícil você não gostar do protagonista de uma série Porque ele é o protagonista Então se você não vai com a cara dele É porque você não vai com a cara da série, eu acho Não sei, eu gosto muito Não sei, não sei dizer Oito Você assiste ou assisti alguma série brasileira? Nunca assisti uma série brasileira Se vocês tiverem alguma legal aí Que vocês gostam Por favor me recomendem Porque eu É muito difícil assistir Globo ou TV em si Então eu quase nunca fico sabendo de séries, assim Brasileiras que tem por aí Mas se vocês tiverem alguma Deixe aqui nos comentários abaixo Que eu ia adorar assistir Então a tag foi essa Eu espero muito que vocês tenham gostado Eu tenho uma diquinha pra dar pra vocês Pra vocês que gostam de assistir Netflix E tem isso no seu computador Que é... Tem um aplicativo que chama Hola Hola Que é H-O-L-A Que você baixa ele nos aplicativos do Google Chrome E você consegue ter acesso a séries A outros conteúdos Por exemplo, outras séries Ou mais temporadas Ou temporadas diferentes Ou outros filmes De outros países Então você baixa isso no seu computador E ele converte automaticamente Você ter acesso ao Netflix Se eu não me engano é da Espanha Dos Estados Unidos E da Inglaterra Então tem esses três países Que você pode entrar lá E assistir as séries que tem Eles tem toda uma outra seleção Assim de filmes e séries Que vocês podem assistir Então eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueçam de deixar um joinha E um comentário aqui embaixo Dizendo que vídeo vocês querem ver da próxima vez Um beijo E até a próxima Tchau Tchau